Fala pessoal, Jorge do InfoArmas e hoje a gente tá vendo outra Ergan. Essa aqui é uma USP, uma HK USP também da Umarex, tá também feita pela Umarex. Essa aqui só aceita as bolinhas, a gente tinha visto alguns dias atrás a Glock, né? E a Glock ela aceita tanto as esferas quanto os chumbinhos normais, aqueles de 4,5, tá? Essa aqui ela só aceita o chumbinho, o chumbinho redondo, a esfera de aço. Muito bem embalada, muito bem acabada, é a única que vem com as esferas, vem com algumas esferas aqui. Eu já tirei da embalagem pra gente poder municiar e usar pros testes. E aqui tá ela com as chavinhas que são necessárias, a arma em si, né? Realmente muito bem construída, ela tem um peso muito parecido com a USP real. Já tive a oportunidade de manusear uma USP de verdade, né? Uma de fogo. E essa aqui realmente, ó, muito parecida. Ela tem o mesmo botão liberador do carregador embaixo do guarda-mato, ó. Vou mostrar pra vocês ali, né? Aqui, no caso. Ela é double action, ó. Vocês conseguem ver que ela é double action. Vamos ver com o gás aí como é que ela opera. Realmente uma arma muito bonita, tá? Uma Ergun muito bonita, muito bonita mesmo. E tem trava, né? Que não é comum em Ergun, essa aqui tem trava. E vamos ver aí como é que ela se sai nos testes aí com as bolinhas de aço, as esferas de aço e o CO2. Pessoal, diferente da Glock, que tinha uma espécie de cinta onde ficavam os chumbinhos, essa aqui ela tem um carregamento mais direto, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, os chumbinhos ali dentro, ó, que a gente consegue aliviar a mola pra ir inserindo um por um. O CO2 tá aqui por baixo, ó. Lembrando, sempre limpa a ponta do CO2, tá? Porque pode ter uma sujeira e entupir a arma, daí ferrou. Então dá uma limpadinha no CO2, a ponta vai pra baixo, porque a gente consegue ver o furo ali, a agulha que vai furar ali dentro. Então a gente vai botar o CO2 aqui dentro, vai colocar aqui a tampa e vai apertando. Lembrando, pessoal, não precisa atarrachar o negócio. É ir apertando até dar o barulhinho do CO2. Ó, deu um barulhinho, parou, não precisa apertar mais do que isso. Beleza? A chavinha tá inclusa, ela vem junto, junto com o kit. Vamos colocar na arma, vou colocá-la em safe. Coloquei, travou aqui o carregador. Vamos fechar e vamos dar uns disparos aí pra ver como é que ela funciona. Muito legal, tá? Vou tentar no azul, mais fácil. Ó, esse disparo já não tinha munição, a gente consegue ouvir a diferença. Vou dar mais um pra ter certeza. Ó, realmente, não tinha munição. Vou liberar, lembrando que é um liberador igual ao dos europeus, né? Que é aqui embaixo, não é um botão, uma alavanca. Sem nenhum chumbinho, tá feito, brincadeira. Vamos dar uma olhada como é que tá o resultado? Não faço ideia, tô até com medo de trazer. Aqui, pessoal. Claro, não foi com aquele cuidado, mas todos no alvo. Bem legal. Baita de um instrumento de treino, diversão e coleção, né? Querendo ou não, é igualzinho ao equipamento original. Igualzinho ao USP, só que com um valor lá muito mais baixo, né? Só lembra do YouTube, a gente tá no local seguro, um ambiente controlado. A gente tá aqui no Clube Dark Jack, em Blumenau, Santa Catarina. Vejo vocês no próximo vídeo.